Quantas lutas sobrevêm num caminho de um cristão Provas vêm e outras vão sufocando o coração Parecendo não ter fim Oh meu Deus, quanta fraqueza tem seu filho pequenino Dá-me forças pra lutar Pois o velho acusador disse que sou impostor Que no céu não posso entrar Mas eu creio na palavra Deus me deu revelação Não há muraias que impeçam A vitória de um cristão A resposta ao inimigo Em silêncio eu quero dar O segredo dos que triunfa É de novo começar O segredo dos que triunfa Quero praticar o bem Mas em mim existe o mal Quando quero acertar E a Cristo ser igual Logo volto a tropeçar Oh meu Deus, quanta fraqueza Tem seu filho pequenino Me dá forças pra lutar Pois lá no homem interior Amo tanto ao Senhor Em mim precisa governar Mas eu creio na palavra Mas eu creio na palavra Deus me deu revelação Não há muraias Não há muraias Quem peça A vitória de um cristão A vitória de um cristão A resposta ao inimigo Em silêncio eu quero dar O segredo dos que triunfa É de novo começar Mas eu creio na palavra Mas eu creio na palavra Deus me deu revelação Deus me deu revelação Não há muraias Quem peça A vitória de um cristão A vitória de um cristão A resposta ao inimigo Em silêncio eu quero dar O segredo dos que triunfa É de novo começar Quatro A vitória de um cristão Quatro 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 A vitória Tempo Quatro Quatro like